Hahahaha Hahahaha Clayson, você disse que ia tomar banho ligeiro, mas dessa rapidez aí é brincadeira, velho. Já foi, já voltou, nego. É porque celular de pop só cai com a tela pra baixo, meu amigo. Eu tava ali e do nada a água começou a cair só uns carocinhos, velho. Deu tempo nem de tirar o sabão todo. Já ouvi falar em chuveiro ecologicamente correto? É, né? Ecologicamente correto, nega. Ecologicamente correto? É, velho. Suas casas muito modernas tem tal tecnologia. É. E ajuda a economizar água e arrepender o planeta, melhora o planeta, tá, rapaz? E vai salvar o planeta sou eu, meu amor. Pode vir pra cá que eu tiro esse seu grudo e agora. Vai começar a ser bozice, né, velho? Na minha frente, igual os cachorros no cio aí quando começa. Eu vou tomar meu banho e vou mostrar pra vocês como é que se lidar com um chuveiro cheio de cheinhê. Tu vai ver, minha vez agora. Tira, 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 tira. Eu vou esfregar muito que é pra não desbotar. Hora desbotar. Eu que vou botar aqui no estante. Meu cangaceiro. Minha putrinha desmamada. Outrinha desmamada, Clayson. É porque é pequenininha, mas pula igual as grandes, né? Epa! Que esculpa só é só esse, seu cabelo? Tira o dessinamento de uma mão. Ai, pelo amor de Deus, pai. Só se acalme. Eu só tava ensinando Clayson a usar o Power Hex com barras de Phulopps. Usar o power aonde? Pelo amor de Deus. O medo é que você ensine e esse filho não é que eu aprenda. Ah, meu Deus do céu. O que ela quer ensinar, eu já sei, faz tempo atrás. Depois se prepara pra dar umas aulinhas pro capeta. Peraí, 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 mano. Vai, 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 vai. Aqui, velho. Apaí, velho. Oh, meu Deus, velho, que miséria. Olha aqui, velho, apaí, velho, o que fizeram comigo nesse chuveiro da zoa, velho. Lampida de gato, toma um banho melhor do que isso aqui, velho. É o que, velho? É o que, rapaz? Cadê aquele safado? Cadê aquele desgraçado? Nem, pelo amor de Deus. Segura a moça, segura a moça. Não bote muita força, esforço não, que a cabeça pode explodir. Vou lhe dizer uma coisa, velho. Cadê ele? Calma, negão, vou lhe dizer... Papera ali. Pai, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa, não. Estressante. Olha aqui, ó, vai. Ih, negão. Acabei de me matar, mano, tá doida. O que foi, velho? Ah, meu coração. Ah! Assim que eu gosto de ver meus netos. Assim, velho? É, tudo novinho, engomado, sei lá. É assim que a senhora gosta de ver, não? Isso aqui é sabonete misturado com o sebo, velho. Eu tô todo sebado, velho. Chuveira não presta, velho. Ei, não dá certo aqui, não dá certo, não. Bora voltar lá pra cá, bora fazer o gato na vizinha mesmo. Na nossa casa. Fechou. Vai pra casa. Painha, fica aí, nós não estamos aguentando mais, não. Aqui já chegou. Aqui já chegou. Não sei a luz. Ai, meu Deus. Depois nós conversa. Nós conversa. Só tá muito coisado pra mim. Ele sabe que vai fazer gato na vizinha? Na minha terra se faz filho na vizinha. Ai, meu filho. Eu deixei sorrinho muito tempo lá na banheira. Deixa eu ver pra ele não ter o Dernicite aguda. Tchau.